Muito bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar uma coisa muito importante, que é uma das coisas que eu mais falo com todos os meus clientes para que eles não façam. Você já viu aí no título desse vídeo a ponta importância que a gente vai falar hoje para que o seu cachorro, para que o seu gato, para que o seu animal de estimação fique muito bem educado. Fala família! Luiz do Grunara! E é isso mesmo, pessoal! Hoje a gente vai falar o porquê que a gente não deve corrigir os nossos pets à distância. O que isso quer dizer? Por que não fazer? Por que tem que chegar pertinho para corrigir? Todas essas dúvidas eu vou tirar durante esse vídeo aqui. Mas para que a gente possa ficar sempre muito mais conectados, pessoal, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, acione as notificações, deixe o seu like, comentário, compartilha com o mundo e também me acompanhe pelas redes sociais. Que daí você fica grudadinho em mim e você nunca mais erra nada com o seu animal de estimação. Fechou? Sem dúvidas! Então vamos com tudo agora. Muitas pessoas não sabem, pessoal, mas é extremamente importante que a gente também possa corrigir o nosso pet. Existem várias formas de você conseguir fazer isso. Uma delas é ignorando o seu próprio animal. Vai ser uma puta de uma correção dependendo do que está acontecendo na sua casa, na sua vida com ele. Uma outra forma vai ser corrigindo fisicamente, quando você precisa realmente fazer um toque. Não é bater, não é machucar, não é maltratar. É simplesmente transmitir energia através da sua mão e o corpo do seu animal, para que ele perceba que ele fez uma coisa errada. E existem também as correções verbais, que é quando você começa a realmente fazer um condicionamento com o seu pet e o verbal começa a ter um pouco mais de importância para a vida dele. Mas para que tudo isso dê certo, pessoal, uma das principais coisas que você precisa fazer é acompanhar os outros vídeos que eu tenho aqui no canal para que você não precise corrigir tanto o seu pet. Porque se você treina bonitinho todos os dias, 5 minutinhos por dia, o seu cachorro vai ser extremamente educado e você não vai ter que se preocupar com correções. Mas para que isso aconteça, primeiro você precisa estar conectado em todos os vídeos aqui do canal. Vai ter uma seleção de vídeos aqui no vizinho para que você possa ficar por dentro de tudo. E eu tenho certeza que nesse momento aqui, pessoal, tem muitas pessoas aí assistindo e falam assim Nossa, o Luiz fica falando para ficar brigando com o cachorro, o Luiz fica batendo em cachorro, o Luiz fica maltratando o cachorro. E galera, tá aí ó, todo o meu trabalho está escancado para que todos vocês possam ver que nada disso é verdade. E eu sei que você que não pensou nisso e já me acompanha há um bom tempo, sabe, e você quer aperfeiçoar ainda mais suas técnicas, certo? Então, pessoal, não se preocupe com esse tipo de comentário. Se você sabe que você não está maltratando, você não está batendo no animalzinho, tudo bem. Se você estiver fazendo isso, eu mesmo vou atrás de você para te pegar. Mas, pessoal, correção é totalmente diferente de bronca. E eu quero dizer com isso, pessoal, muito simples. Quando você pensa em corrigir, você está pensando em educação. Você está agindo ali para que ele possa perceber que o que ele fez foi errado e também você vai mostrar o certo. Quando a gente dá uma bronca, pessoal, muitas das vezes a gente simplesmente deixa o cachorrinho e o gato mal, te grita com ele, berra com ele, às vezes bate, pega um pedaço de objeto, taca nele. Isso vai ser uma bronca e não vai ser nada útil, porque você não vai gerar educação, você vai gerar medo. E a minha metodologia, a forma com que eu aplico o meu trabalho, não gera medo. Muito pelo contrário, vai gerar muita educação para a cabeceia do seu pet. E agora sim, pessoal, por que não devemos corrigir nossos pets à distância? Galera, na natureza não existe correçãozinha longe um do outro. Um cachorro vai até o outro e mostra que ele errou ali, pontualmente, na frente dele, tendo contato, tendo ação física. Lógico, fugindo de bater, maltratar, nada disso. Mas vai ter contato, vai ter troca de energia. Então não vai adiantar você ficar gritando com o seu pet, ele lá no quintal, latindo pra caramba, sem parar e você na sala sentadão vendo TV, gritando com ele. Caraca, parra quieto, não faça isso. Não vai adiantar. Mesma coisa você ter um cachorro que está do outro lado do portão, latindo pra você, ou rosnando, ou brigando contra os cães, e você tentando conversar com ele ali através do portão. Não vai funcionar. Por isso, pessoal, correção mesmo não deve ser feita à distância. Você tem que estar conectado com o seu pet fisicamente e mentalmente, pra que não ocorra nenhum erro, pra que não tenha problema nenhum. E aí, o seu cachorro vai ficar cada vez mais educado. E eu, pessoal, dicasinha bônus pra você. Pra você ficar bem ligado. Pessoal, é essencial que você entenda que com muito treino e muito trabalho, você vai conseguir condicionar o seu cachorrinho a ouvir um som, por exemplo, ou até mesmo, ou não pode, e saber que foi uma correção. Mas isso leva bastante tempo. Não adianta você ir com o seu filhotão de 5, 6 meses tentando conversar com ele, e achar que ele vai entender que aquilo foi uma correção, porque ele não vai. Ele vai virar as costas e vai continuar fazendo o mesmo erro. Então, sacou, né? Não tem como confundir uma boa correção próximo do animalzinho, mostrando que ele tá fazendo uma coisa errada, e também mostrando qual que é a forma certa de se fazer, que não tem nada a ver com você maltratar, bater, ou até mesmo ficar gritando à distância com o seu animal de estimação, com o seu pet. Então, dica dada, espero que você coloque em prática, quero ver os comentários de vocês, hein? Se essa dica foi boa, se você gostou, certo? Também gostaria de pedir que esse vídeo batesse pelo menos 100 likes, pra gente poder continuar produzindo conteúdos dessa forma, nessa energia, pra vocês aí de casa, certo? Não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, deixar o like, comentário e me acompanhar por todas as redes sociais, pessoal. Fiquem ligados e até a próxima, tem vídeo todo dia agora no canal. Valeu! Tchau, tchau!